Fala galera do canal Paixão por Corrida e depois da vinheta Review completo de dois tênis fantásticos Olímpico Voa Ex-Geo e City 8 Qual dos dois eu acho melhor? Qual o esquisito que eu usei para falar de cada um deles? Do que eles tem de melhor? E no final eu vou dar minha opinião sobre esses dois tênis Que eu corri já mais de 70 carêmicos Esse aqui eu já corri 100 Esse aqui eu corri 97 Nossa, vamos ver agora Quem é que vai ganhar neste combate? Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida Aqui é Val Santana, seu amigo E hoje nós estamos com um review aqui muito top Que a gente vai falar de dois tênis fantásticos Que eu tenho usado nesses últimos dias Pelo incrível que pareça Os dois pés tem o mesmo peso Tem o mesmo tamanho Tem o mesmo drop E preços diferentes Mas a composição deles são parecidíssima Vamos ver quem ganha Nessa nossa comparação aqui Desses dois tênis Da Ex-Geo e do Olímpico Voa Vamos começar pelo Ex-Geo O Ex-Geo tem 8mm de drop Ele tem um cabedal muito respirável Ele tem a tecnologia Aplifon Que é essa tecnologia aqui Que mistura gel com alguma coisa aqui dentro Eu não acredito que tem gel aqui dentro Eu acredito que seja um EVA muito bem construído Porque a Ex-Geo tinha um tênis muito mais caro Eu comprei um tênis daí Que dava para comprar 3 desses pelo preço Eu comprei uma promoção por R$199 E teve alguém que encerrou ele E procurou e não tinha gel E falava que tinha gel É o Dynaflat Então eu gostei muito dele Tem 295 gramas por aí 295 Eu espero 294 Mas por ter já usado ele Mas O solado do tênis Me surpreendeu Correr 100km com tênis E o tênis ainda continuar Ainda imbatível Nenhum arranhão Nenhuma arranhura Ele Tem uma composição muito boa Que vai daqui da ponta Essa aqui Não é outro É uma pintura Aqui é o contraforte muito bom O cabedal do tênis É muito respirável É um nit muito gostoso Mas Se você correr Se você correr com a Vou deixar isso para falar no final Ele tem Essa O upper front dele Que vem daqui Até a ponta Muito boa Uma batida Agora eu vou começar a falar Eu já falei das coisas boas Que é o cabedal A amarração A forma do tênis É muito boa Aqui na frente É muito largo O contraforte É muito perfeito Aqui a A maciez De que eles colocaram aqui É um Uma espuma Não me agradou muito Mas nada que Tira o tênis Da qualidade O que não me agradou Nesse tênis Foi Quando eu corri Pela primeira vez Com ele Com a palmilha dele A batida na frente Aqui é muito seca E atrás Por ser macio demais Muito macio É muito gostoso É um tênis bom Maravilhoso Mas Também Como todo Todo projeto Do tênis aqui Quando eu corri com ele Eu fiz 22km com ele Fiz 18km Mas depois eu fiz 22km E eu senti Nos 22km No dia que eu corri Sem a palmilha Eu senti Que quando você Corre com ele Na frente É muito seco Aqui atrás Tem que ter muita coisa Fica aqui atrás Aqui atrás Fica um pouquinho Também Muito seco Porque é mole demais Muito gostosa Mas não é Não é a O amortecimento Que eu gosto Eu gosto de um No tênis que tem Uma Nem duro demais Nem mole demais Fica no meio Eu gosto muito assim E eu fui fazer 25km com esse tênis Uns dias desse aí Eu fui pra 28km Depois do 23km Eu já tava Aliás No dia que eu fiz 22km Eu coloquei a palmilha De Kickfront Foi maravilhoso Só que no outro dia Eu fui fazer 20 21km Acabei fazendo 28km E do quilômetro Pra frente Do 28 Pra frente Do 23 Pra frente Eu comecei a sentir seco aqui Comecei a sentir seco aqui E também aqui no meio O tênis como um todo Comecei a sentir A panturria bater Sentir algumas dozinhas Sentir a minha coxa E eu Provavelmente Eu não indico esse tênis aqui Pra quem quer fazer longão De 30km Pra quem tá acima do peso Como eu Talvez eu senti tudo isso Porque eu tô 3kg Acima do peso Eu tô Meu peso é 70kg Mas eu quero chegar a 68 Se eu chegasse a 68kg Eu correria com ele tranquilo Que Já imaginou você correr com um tênis Você correr Com Um quilo e meio na mão E um quilo e meio na outra É muito difícil né Então Se você tirar esses 2kg Fica muito bom O tênis Pra quem tá no peso ideal Pode ter certeza Aliás Quem tiver no peso ideal E quem tiver abaixo do peso Você vai voar com esses tênis aqui Pra prova de rápida Pra provas Assim Até 21km E também Pra quem quiser fazer aquele longão De 32km Se você tiver No seu peso ideal Preparado Todinho Aí você gosta Mas pra mim Esse tênis aqui No comparativo Ele ganhou Ele ficou com nota 9.5 Mas No comparativo meu Eu dou nota 9 Eu vou Que eu vou falar daqui Do outro agora aqui Eu dou nota 9 Pra esse tênis aqui Porque esse tênis aqui É muito bom E no quesito preço dele Ele Eu comprei esse tênis aqui Na promoção Se eu comprasse mais de 160 reais Eu ganhava 80 Aí eu comprei ele Ele veio pra 161 reais Muito bom o preço Mas Você não encontra mais esse tênis Por 161 reais Você vai encontrar ele Por 280 270 250 No máximo 229 Mas abaixo disso Você não encontra ele Só se você encontrar Com um bom desconto Então pra mim Nota 9 Pra o Ex Geo Exit 8 No comparativo Agora vamos falar agora Do Olímpico Voa Todo mundo sabe aqui Da minha reclamação Contra os tênis da Olímpico A respeito de Durabilidade do tênis E também De algum esquisito Que a Olímpico Deixa muito a desejar Principalmente Quando ela começa Ela começa com um tênis bom Um tênis maravilhoso E de repente Do nada Eles tiram o tênis Coloca outros tênis Parece que Se eu não me engano É a única marca Que não segue Ó Challenge 1 Challenge 2 Rio 1 Rio 2 Sumiu Rio Pride 1 Pride 2 Pode ter certeza Que vai desaparecer O Pride Pode ter certeza Que vai desaparecer O Olímpico Stone Tomara que ela venha Com a nova tecnologia Do Olímpico Stone Rápido É a mesma coisa Olha Esse tênis Olímpico Voa Me surpreendeu Me surpreendeu mesmo Me surpreendeu Por muita coisa Na última Na última Eu deixei Eu deixei Eu fiz com 8 quesitos Mas os 12 Com os quesitos Que eu vou dar agora Ele foi muito bem Olha No quesito Amortecimento Ó No quesito amortecimento 10 É o Que eu não gostei No AXY e CIT Aqui Ele é muito Muito mole Muito mole Não Muito macio Esse aqui Ele tem A dureza E a maciez No ponto certo No ponto certo Em momento nenhum Durante os 97 quilômetros Que eu corri Dividido aí por dias Eu não senti Ele tem um conforto Absurdo Tanto daqui Como na ponta do pé As pessoas pensam Que ele é bicudinho Mas não O seu pé Fica soltinho Lá dentro O cabedal dele Com a tecnologia Hipersônica De Nietzsche Cara Feito de trama É muito respirável Dá pra Estou vendo aí A luz do celular Do outro lado De tão fininho Que olha Que olha Que eu não vi No Voa Que eu vi No Olímpico No AXY É que olha Eu corri 97 quilômetros Com esse tênis Você não vê Nenhuma marca De desgaste No Elever Pro É Você não vê Aquelas marquinhas Que tem aqui Vou mostrar pra você Que tem No AXY Seat Aqui já Vou mostrar aqui Pra você Aqui Aqui já tem Algumas marquinhas Mas esse aqui Eu corri muito mais Eu corri 100 Cento e poucos KM Com esse aqui Eu corri 97 E ele não tem É muito bom Correr com esse tênis Você sente um conforto Absurdo Olha No dia que eu fiz O maior longão Com ele Eu me senti Muito bem Muito bem mesmo No primeiro dia Que eu corri Com a palmilha dele Eu me senti Confortável Mais confortável mesmo Já não foi Com Que eu senti Com o AXY Cint 8 Ele tem Rapaz 8 milímetros De drop Ele tem Uma tecnologia Aqui embaixo Que é a A borracha grip De durabilidade Aqui na trás Também Olha Nenhum desgaste Só Nessa aqui atrás Que saiu um desgastinho Mas Cara Nada aqui Que se compare Com os outros tênis Que tem Pra mim Esse tênis aqui Eu dou nota 9.7 Enquanto Esse aqui Eu dou nota 9.5 Esse tênis aqui Me chamou A muita atenção Por quê? Pelo preço Eu não dou nota A 10 a ele Porque Eu comprei ele aqui Por 199 reais Em uma promoção Relâmpago Só nessa cor Mas ele já Agora tá 279 reais Você não encontra Você vai procurar Aí Você vai botar Aí Olímpico Voa Você vai achar Cada Ele Ganha Do Exigel Por Ter Uma Estabilidade Ele tem Ele tem Ele é flexível Mas Ele não é Tão flexível Muito flexível Como Ó Esse aqui É muito mais Eu não gosto De muito Tênis Eu não gosto Todo mundo já sabe Que eu não gosto De tênis muito flexível Eu gosto de tênis Um pouquinho Assim Na medida certa E também Eu não gosto de correr Com a Com a A palmilha deles Eu sempre coloco Uma por cima E coloquei Tanto nesse Como nesse Esse aqui saiu Muito melhor Olha Eu corri Um dia Eu corri 22km Com ele E caminhei Mais 3 Cara É Fantástico Esse tênis aqui É indicado Para quem Está querendo correr Esse tênis aqui É indicado Para quem Está acima do peso 7, 8 10 quilos Esse tênis É indicado Para você ir na academia Muito gostoso Para você ir na academia Esse tênis É indicado Para você Que está querendo Começar a caminhar E está querendo Começar a fazer um trotinho É 10 O Olímpico Voa Ele tem Eu dou para ele Nota 9,7 E para o Ex City 8 Geo Ex City 8 Eu dou nota 0,5 Por causa do Quem vai gostar Desse tênis aqui É quem gosta Quem quer fazer caminhada Quem quer ir para a academia E também Para aqueles atletas Que já está aí No mundo da corrida E que quer bater Seu RP muito E que gosta de tênis Assim Com Amortecimento Muito 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 bom E muito gostoso Como eu não gosto Para esse povo aí gosta É indicado Para a prova De 5 a 21 quilômetros Tranquilo Já O Voa Eu indico Para a prova De 5 A longão De 32 Porque Depois Que eu Em nenhum momento Do treino Com esse tênis Eu senti o asfalto Coisa que eu senti Com Ex Geo E City 8 Se você Discorda de mim Você tem todo o direito Mas Experimentio Olímpico Olha Aqui mesmo Teve um cara Que falou assim Que ele tinha Ele tinha Tênis da Mizuno Que ele pagou Ele tinha tênis da É Da Ex Ele tinha tênis da Nike Que ele gastou Absurdamente Mas depois que ele Ele Vindo aqui O nosso canal E experimentou O Olímpico Voa Ele falou assim Que ele se arrependeu De tanto dinheiro Que ele gastou Com tênis caro Que esse aqui Era Às vezes Muito melhor Do que os que ele tinha caro Então Não é coisa minha Ó O Ex É muito bom Você vai ter Dois tênis Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Você vai ter tênis aqui Para você correr Olha Eu com esses dois tênis aqui Você pode ter certeza Que eu corro Dois mil quilômetros Pode ter certeza Porque eles Tem uma durabilidade Eles vão ter Durabilidade muito boa Principalmente O Ex Por causa dessa Borracha E o O Voa Me surpreendeu Com a A borracha Eleve Pro Aqui dele Deixa eu ver Eleve Pro Eleve Pro Não ranhou nada Cara Então Se você gostou Desse review Se inscreve No canal Aperta o sininho De notificações Para você receber Vídeo aí Todos os dias Todos os dias Nós estamos falando De vídeo aqui Deixa aí o seu like O seu dislike E deixa o seu comentário O que você achou Se você tem o Ex E-City 8 E se você tem os dois Qual dos dois É o melhor Eu tenho os dois Para mim O melhor É o Olímpico Voa Mas o Ex Não fica muito Atrás dele não O Voa Também tem suas qualidades Muito boas Mas eu prefiro O Olímpico Que ele tem Um amortecimento Do que eu gosto Nem muito duro E nem muito macio Demais Então Depois a gente vai fazer Agora um comparativo Com mais quatro tênis Que é o Eles dois Contra O Nike Dot Free O KGM O Humbler E também O Olímpico Sonoro E a gente vai colocar Mais um Que vai ser uma surpresa Da Dinadora Um abraço E até o próximo review Tchau